Muito obrigado, Presidente Dário, pela gentileza, saudando o senador Cristóvão Buarque pelo pronunciamento proferido a poucos instantes, com a parte que muito enriqueceu a fala do senador Reguff, com análise muito precisa do que o Brasil necessita nesta quadra. Estamos diante de uma encruzilhada. Nas próximas eleições, o Brasil, a certo passo, apruma em direção ao futuro melhor que todos nós queremos, ou, infelizmente, teremos essa circunstância atual agravada em vários dos seus aspectos. Então, senador Cristóvão, mais uma vez, ouvi-lo foi uma satisfação, mais do que uma satisfação, um aprendizado constante, no alto da sua sabedoria, da sua consciência política, do seu discernimento. Então, antes de tratar o assunto que me traz à tribuna hoje, gostaria de felicitar a Vossa Excelência e, como filiado ao PSDB, agradecer ao PPS pela oportunidade do diálogo. A oportunidade que o PPS nos confere, através da sua decisão em Congresso, realizada no último final de semana, possibilitará ao Partido da Social Democracia Brasileira, através do nosso candidato a presidente, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, esse diálogo tão necessário para que estas vozes de moderação e de preocupação com o futuro do Brasil possam se entender e apresentar uma proposta que traga, na sua expressão, esperança para o Brasil e para o seu povo. Não podemos perder essa oportunidade do diálogo. Como filiado ao PSDB, agradecemos ao PPS essa oportunidade. E me somo ao senador Reguffe ao lamentar a decisão do partido. Pode parecer contraditório, mas o primeiro turno serve exatamente para isso. O primeiro turno serve para que cada legenda possa apresentar os seus postulantes, suas candidaturas. E, naturalmente, o processo político eleitoral, sobretudo o debate político brasileiro, perde muito com a sua ausência numa candidatura presidencial. A fala parece paradoxal, mas acredito que é entendida, por V. Exª, pela contribuição que já deu e vem dando e que dará à política de Brasília e, principalmente, a política do Brasil. Mas venho, Sr. Presidente, nesse instante à tribuna para falar em defesa dos municípios brasileiros, muito particularmente os municípios do Nordeste e, de forma muito mais especial, os municípios da Paraíba. O Governo Federal, desde novembro do ano passado, 2017, prometeu um aporte financeiro aos municípios, uma ajuda financeira na ordem de R$ 2 bilhões, através da medida provisória 815, que foi publicada já no final do ano, que encerrou no dia 29 de dezembro, depois de muita pressão, depois de muita exigência, para que Sua Excelência, o Presidente da República, pudesse cumprir compromisso firmado com os prefeitos. A medida provisória foi editada, os prefeitos passaram a ter uma esperança no recebimento deste aporte financeiro extraordinário, para fechar as contas do ano de 2017. Infelizmente, não foi possível a efetuação do pagamento deste aporte financeiro no exercício findo, no exercício passado, e os prefeitos estavam com a expectativa que, em janeiro, esta ajuda extraordinária seria dada. Ocorre que, até o momento, o recurso ou os recursos não chegaram às prefeituras e não serão creditados na conta dos municípios no fundo de participação, como era a esperança dos municípios. Além de não ter chegado, nós já estamos no dia 28 de março, praticamente o mês de abril batendo as portas, é o primeiro trimestre do ano sendo encerrado, sem que este repasse tenha sido feito. E o que é mais grave, há uma frustração enorme para ser consolidada, senador Zé Medeiros, porque o repasse não será feito através do reforço da cota parte de cada município do fundo de participação dos municípios. De acordo com o texto do PLN nº 1,18, serão R$ 600 milhões para a educação, R$ 1 bilhão para a saúde e R$ 400 milhões para a assistência social, distribuídos de acordo com os índices de repasse do FPM. É claro que toda ajuda é bem-vinda, mas não foi o que foi prometido aos prefeitos, para que eles pudessem ter algum nível de liberdade e autonomia no que diz respeito à aplicação desses recursos e equilíbrio das contas da Prefeitura. Então, o repasse, quando ocorrer, será através de vinculações para a educação, para a saúde e para a assistência social. E ontem, dia 27, o Ministério do Planejamento informou que os recursos já estariam disponíveis nos três ministérios. Hoje, contudo, saiu duas portarias no Diário Oficial, uma regulamentando o repasse de R$ 400 milhões via Fundo Nacional de Assistência Social e uma outra do Ministério da Saúde, regulamentando o repasse de R$ 1 bilhão via fundo a fundo na área de saúde. No entanto, a portaria do Ministério da Saúde foi publicada com erro e, mais uma vez, estados como a própria Paraíba, além dos estados do Pará, de Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio Grande, Rio de Janeiro, Rondônia, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, a sua Santa Catarina, ficaram de fora da portaria publicada com erro pelo Ministério, o que vai retardar ainda mais o repasse dessa ajuda, que já não ocorrerá, repito e insisto, através do fundo de participação. Será destinado cotas para a educação, para a saúde e para a assistência social. Então, nós estamos aqui, em primeiro lugar, para repudiar a postura do Governo Federal, repudiar a falta do compromisso com os prefeitos. Os prefeitos mobilizaram-se e essa mobilização nasceu na Paraíba, através da participação de muitos prefeitos paraibanos. Não quero aqui citar aqueles que participaram, porque vou pecar naturalmente por omissão, mas Roberto Baima, por exemplo, de Bom Jesus, para citar apenas o caso do prefeito Roberto Baima de Bom Jesus, fez uma articulação imensa com a Confederação Nacional dos Municípios. Foi uma grande jornada vencida até aqui. Os prefeitos sabem exatamente do que eu estou falando e, até agora, só frustração, só promessa, só adiamento. O apelo que eu faço nesse instante é para que tanto o Ministério da Saúde quanto o Ministério do Desenvolvimento Social façam o pagamento imediatamente, já que o recurso está disponível nesses ministérios desde o último dia 13 de março, quando o PLN foi estacionado. Então, os recursos já estão disponíveis e a burocracia, a letargia, a lentidão, o marasmo e, em alguns casos, a omissão do Governo Federal e dos seus respectivos ministérios para o repasse dessa ajuda tão necessária aos municípios, apesar de ser uma ajuda insuficiente, modestíssima, incapaz de resolver a grave crise que os municípios estão enfrentando. Então, ainda falta publicar a portaria do MEC, do Ministério da Educação, que vai repassar R$ 600 milhões do total de R$ 1,4 bilhões deste aporte financeiro para os municípios. E aí, como se diz na Paraíba, como se diz no Nordeste, depois de queda coice, como se não bastasse toda essa artimanha que o Governo Federal fez, enganando, lubridiando, numa postura de engodo realmente aos municípios brasileiros, e os prefeitos e prefeitas foram enganados pelo Governo Federal, é isso, tem que ser dito com toda clareza, com toda firmeza neste instante. E aqui a minha voz é uma voz municipalista, em defesa das cidades da Paraíba, dos nossos municípios, mas do Nordeste do Brasil, como eu disse, depois de queda coice. Vem agora a notícia do aumento da taxa de administração cobrada pela Caixa Econômica Federal na gestão dos repasses de contratos entre União e municípios, em especial no caso das emendas parlamentares. As emendas parlamentares são utilizadas para ajudar os Estados e os municípios na sua carência de recursos. Então, até o início deste ano, a taxa de administração para uma transferência do Governo Federal às prefeituras para uma obra ou um contrato viabilizado através de uma emenda parlamentar era de 2,5%. Então, até a presente data, a emenda parlamentar, a Caixa cobrava uma taxa de administração de 2,5%. Em janeiro, o Ministério do Planejamento editou uma instrução normativa com novas regras para esse repasse e foi feito um chamamento público para definir a instituição financeira. A Caixa foi a escolhida e alterou os novos valores, pasmem, para uma faixa de 3,4% até 11,9%, quase 12% de taxa de administração. Então, o que era cobrado até então de 2,5% das emendas parlamentares, a partir desse chamamento público feito pelo Ministério do Planejamento, onde a Caixa Econômica foi a vencedora, teremos uma variação de 3,4% a 11,9%. Eu vou, inclusive, apresentar aqui os percentuais de forma detalhada para que fique registrado e eu possa, desde já, lembrar que a Caixa Econômica, em 2017, teve um lucro de quase 12 bilhões de reais e agora, em cima das emendas dos senadores, das emendas dos deputados, serão cobradas essas taças que são absolutamente extorsivas, que são absurdas, porque descontarão das pequenas cidades, descontarão dos pequenos municípios. A tabela era para estar aqui, mas não está? Eu vou pedir a Maurício, traz aqui a tabela, porque eu, naturalmente, não memorizei os números. Senador Cássio. Senador Cássio. Senador Zé Medeiros, por gentileza. E só para complementar o que a V. Exª está dizendo, eu tenho encontrado o prefeito, o senador Cássio Coelho Lima, que ele tem dito, senador Medeiros, se o dinheiro vier pela Caixa, eu agradeço muito a boa intenção de mandar para o meu município, mas eu não quero. Porque, como se não bastasse isso que a V. Exª traz aqui, tem ainda mais a questão da burocracia que inventaram. É uma verdadeira via cruzes, e o prefeito me diz que está gastando mais com papel do que com a obra. Só para acrescentar. Essa é uma realidade que o Brasil convive já há muito tempo, mas agora essa situação foi ainda mais grave, porque é um desconto direto nas emendas, e aí eu vou fazer aqui, após ouvir o presidente naturalmente, para conhecimento, acho que poucos dos senadores, poucos dos deputados estão atentos ainda a essa realidade. Então, é uma denúncia que eu venho fazer, e um chamamento para que o Senado da República, junto com a Câmara dos Deputados, possamos nos unir e repudiar essa majoração da taxa de administração da Caixa Econômica, que além de já representar um obstáculo constante para o repasse dos recursos, é uma realidade do Brasil. Agora vai cobrar preços, ao meu ver, extorsivos. Porque quando você tem para um convênio, por exemplo, uma emenda para aquisição de máquinas e equipamentos, e os percentuais são regressivos, quanto menor o valor, maior a taxa de administração. Então, só para fazer a leitura, presidente, me permita, vou pôr aqui o óculos, para máquinas e equipamentos, para uma emenda, por exemplo, de R$ 100 mil, a Caixa Econômica vai cobrar 11,94%, ou seja, vai descontar R$ 11 mil e R$ 940. R$ 200 mil, uma taxa de administração de 7,05%, e abaterá da emenda R$ 14 mil. De uma emenda de R$ 300 mil, R$ 5,4%, descontando R$ 16.230. De uma emenda para máquinas e equipamentos de R$ 500 mil, R$ 4,11%, descontando dessa emenda, ou seja, descontando dos municípios, descontando do povo, descontando do povo, isso retira da população, mais de R$ 20.550. Para as emendas com mais de R$ 1 milhão, para aquisição de máquinas e equipamentos, um desconto de 3,39%, e será tirado do povo da cidade, beneficiada com a emenda, R$ 33.900. No caso das obras, emendas que são as menores, de R$ 250 mil, desconto de 10,86%, para um desconto que era de 2,5%. Veja o tamanho da majoração. Nós estamos saindo de uma taxa de administração de 2,5% para 10,86%, ou seja, um desconto na emenda de R$ 27.142,00. Para as obras, até R$ 500 mil, 7,81%, ou seja, um desconto de R$ 39.050,00. E para as obras de R$ 1 milhão ou mais, desconto de 8,81%. No caso da emenda de R$ 1 milhão, serão descontados do povo de cada município R$ 88 mil. É um absurdo. Os prefeitos do Brasil, os deputados do nosso país, os senadores precisam repudiar essa postura da Caixa Econômica. Não faz sentido uma taxa de administração que cobre, em emendas de pequeno valor, quase 12% do valor da emenda. É uma agiotagem oficial, uma agiotagem inadmissível, que retira dinheiro do nosso povo, que sacrificará ainda mais os pequenos municípios brasileiros que dependem de forma direta dessas emendas. E, portanto, fica aqui o chamamento para que nós possamos exigir da Caixa Econômica e do Ministério do Planejamento uma revisão deste tarifaço de taxa de administração que está sendo imposto ao município do Brasil, aos municípios, perdão, e aos estados brasileiros. Presidente, antes de encerrar o meu pronunciamento, escuto V. Exª naturalmente, mas ao final encerrarei a conclusão da minha fala. Eu só queria acrescentar a V. Exª de que, como o senhor sabe, eu fui presidente da Comissão Missa de Orçamento da gestão passada. Inclusive, inspirou a Comissão ontem. E, na última reunião da Comissão, nós levantamos essa questão, essa questão da majoração da cobrança pela Caixa Econômica Federal, o que achamos um absurdo, sobretudo porque a Caixa Econômica Federal, é um banco público que, há muitos e muitos anos, é o agente financeiro dos municípios brasileiros e que, numa atitude agora, sem nenhuma discussão a respeito, fez essa tomada, essa saga, não sei exatamente qual foi o tema, e majorou as taxas de cobrança das emendas parlamentares dos deputados e dos senadores. O que, na minha opinião, é inaceitável. E V. Exª traz esse tema que é oportuno e, inclusive, estou e queria propor a V. Exª para imaginar o remédio que nós poderíamos dar para isso, para assustar essa questão. Eu sugeri um ofício ao Presidente da República, porque, certamente, o Presidente da República não pode ter conhecimento disso. Se tiver conhecimento, está contra o Pacto Federativo. O que adianta o Presidente fazer um esforço para dar um aporte de recurso para a sobrevivência dos municípios e, ao mesmo tempo, começar a cobrar agora das emendas parlamentares, que pode não significar muito, nesse exato momento, mas, aliado à burocracia, à ineficiência e também aos recursos que serão suprimidos, muitas vezes vão dificultar, vão inviabilizar a aquisição de um trator, de uma máquina, de um equipamento, exatamente por essa atitude. Então, eu queria propor a V. Exª, talvez, não sei se cabe um decreto legislativo, não sei se cabe. Vamos pedir para estudar se cabe um decreto legislativo, porque não é possível que nós vamos, gradativamente, recebendo todos esses penduricalhos, que é uma afronta à sociedade brasileira, é uma afronta aos municípios brasileiros e nós, como representantes aqui do Congresso Nacional, temos que levantar essa voz contra esse processo que é um processo de cobrança, parece que é uma volúpia de necessidade de buscar efetivamente recursos, quando, na verdade, o governo devia fazer outra coisa, declarar guerra ou desperdício, ver onde está indo o ralo de muitos recursos e assim sucessivamente. Portanto, queria contribuir com V. Exª nesse aspecto e reponho o tempo para que V. Exª possa concluir o seu pronunciamento. Agradeço, Presidente, a parte que peço que seja incorporada ao meu pronunciamento. V. Exª, como Presidente, até bem pouco tempo atrás da Comissão Mixa de Orçamento, conhece da matéria. Vamos pedir às nossas assessorias para que estudem a possibilidade do decreto legislativo suspendendo esse tarifácio. Apenas relembrando, foi feito um chamamento público pelo Ministério do Planejamento e Orçamento. A Caixa Econômica foi a vencedora do certame e o fato é que estamos saindo, repito, de uma taxa de administração que era cobrada pela própria Caixa Econômica de 2,5% para, em alguns casos, absurdos 11,94%, ou seja, quase 12%. Então, não é possível tolerar essa situação diante de um banco que é público, que oferiu lucros de mais de R$ 12 bilhões o ano passado. É importante e positivo que a Caixa tenha lucro, mas não é possível descontar das emendas dos parlamentares que, no caso de milhares de cidades no Brasil, particularmente na região norte e nordeste, é a única fonte de investimento que essas pequenas cidades têm, porque elas não dispõem de recursos próprios para fazer seus investimentos. E os investimentos ocorrem quando são contempladas com as emendas parlamentares. E ter descontos dessa ordem de grandeza é retirar do povo brasileiro, é retirar dos munícipes de cada um dessa cidade recursos escassos, recursos parcos que farão falta no dia a dia dos municípios. Então, fica o chamamento, fica a convocação, a exortação para que o Senado da República, a Câmara dos Deputados, todos nós possamos, junto com os prefeitos e governadores que serão atingidos também com a medida, derrubar essa iniciativa da Caixa Econômica, que é eivada de um equívoco completo. É um erro, um equívoco grave num momento de crise como este, sobretudo das dificuldades que os municípios enfrentam, majorar essa taxa de administração por parte da Caixa Econômica. E vamos continuar cobrando, mesmo com as tapeações que foram feitas, desculpe a expressão, o repasse do apoio financeiro para os municípios, que já está mais do que atrasado. Agradeço, Presidente, a tolerância de V. Exª e reafirmo o meu compromisso de defesa com o meu Estado, com os municípios da Paraíba, em momentos como esse, que contarão sempre com a minha voz, com o meu trabalho, com a minha luta, com a minha justa indignação.